Estamos com o programa Tolerância a Zero Vezes, após o alto número de mortes e afogamentos, acabei de falar isso aqui, também eles vão falar sobre o final de semana, joga na tela aí. Neste final de semana, cinco pessoas morreram afogadas, de acordo com o tenente Sinério dos Santos, chefe da sessão de mergulhos do grupamento de salva-vidas. Os afogamentos ocorreram no interior do estado. Com a volta da flexibilização, o povo voltou menos consciente. Porque a água não muda, a água não tem cabelo, não tem raiz. O povo tem que voltar mais consciente ainda, porque os rios estão mais cheios, tivemos muita chuva, os açudes estão mais cheios, as praias, com a chegada do verão também chegou, as valas e valões, que são inimigos número um do banhista. Então, os cuidados têm que ser redobrados, principalmente a quem bebe, porque o álcool retira nossos reflexos. Chamou a atenção do Corpo de Bombeiros o caso que aconteceu na sexta-feira, no fim de tarde, na Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros. Inicialmente, foi o afogamento de uma adolescente, mas na tentativa de tentar salvá-la, morreu também a avó. Ela ali agiu pela emoção e não pela razão. Ela tentou salvar o ente querido e teve a infelicidade de ser tragada pelas águas também. Então, se você não conhece, não sabe salvar, é melhor chamar ajuda do que tentar entrar só e ser mais uma vítima de afogamento. Após a flexibilização do plano do governo, que autorizou o acesso às praias, rios e açudes, havia uma demanda reprimida de pessoas que frequentavam os locais. Mas é necessário cautela. Mais cuidado, obedecer as sinalizações, obedecer as orientações passadas pelos guarda-vidas, pelo Corpo de Bombeiros, que estamos diariamente na televisão, fazendo campanhas educativas para que o banhista tenha um verão tranquilo e seguro. Só este ano, o Corpo de Bombeiros realizou 21 resgates dos corpos de pessoas que morreram afogadas. A maioria das vítimas ingeriram bebidas alcoólicas antes do mergulho. Álcool e água também não combinam. Se você beber, não entre na água. E se entrar, entre com cautela, pois água no umbigo é sinal de perigo.